Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Victor Dolls E eu trouxe hoje pra vocês aqui mais um review e da nova linha da Barbie Mate Move, ou feita para mexer E eu vou trazer pra vocês a linha nova das bonecas Já fiz o review da primeira linha, tá no meu canal, quem quiser dar uma olhadinha aí nos vídeos Que vai ter lá toda a primeira linha das seis bonecas Então vamos começar agora hoje com o review dessa nova linha que eu já comprei algumas e vou mostrar pra vocês Então eu vou começar com a caixa, como sempre Aqui tem o nome Barbie Mate Move, né, que antes tinha os nomes feitos para mexer e tal, mas agora não tem mais Eles aceitaram só o nome aqui no Brasil mesmo Aqui os negocinhos de advertência Aqui também mais outras coisas da Mattel, como sempre Né, alguns, algumas informações E aqui atrás vocês vão ver aqui em vários idiomas o que tá escrito Vou falar a parte que tá em português, dizendo a boneca Barbie mais articulada de sempre Então aqui dentro, a caixa dela é da cor amarela, tipo um amarelo neon E atrás tem as fotos ainda, eu assim ainda pensei que poderiam ter feito as fotos novas com as novas bonecas, né Mas não, eles repetiram as fotos das bonecas anteriores Então vocês vão ver as bonecas anteriores ainda nas fotos de trás O plásticozinho que segurava ela e esse tipo um balcão que eles fizeram, né, que ela fica em pézinha nele Sentadinha nele, que diga, enfim Ou em pé, ou sentada, escorada Enfim E aqui atrás tem a foto da linha, das quatro bonecas Até agora, até o momento desse vídeo aqui no Brasil Só vieram as três bonecas, exceto a negra Essa aqui, né, no caso E só vieram as outras três Então a gente ainda tá esperando pra ver se ela vem Como em alguns lugares, tipo a Europa, essa boneca chegou atrasada Chegaram as três primeiras e depois chegou ela Muita gente tava, ah, não veio pra aqui pra Europa também Tá, eu vim nos grupos de colecionadores Então a nossa esperança é que ela chegue ainda, né Porque pra mim, particularmente, essa é a boneca mais linda da coleção Eu tô muito animado pra conseguir ela E que não sejam de preços muito caros de revendedores Então, assim, tô esperando por ela Mas outras três eu já adquiri, né, na loja da R-Rap também Ou nas americanas vocês encontram também agora essa linha Na linha anterior não tinha, só tinha na R-Rap E agora a gente acha na americana também Em outras lojas, tipo BB Kids e tal As lojas menores da cidade de vocês também Mas eu tô falando da minha cidade Então aqui a gente tem o logo da Barbie As quatro bonecas E aqui as quatro fotos delas Que nem a linha anterior também é caixa Aqui, né, o nome da linha, novamente E aqui tem Made to Move Né, e eu acho que, deixa eu ver aqui É, não tem em português Tem Barbie Movimentos, acho que é em espanhol Movimentos sem limites É, Movimentos aqui em português Precisa ver que é em espanhol Espanhol tá aqui, Movimentos sem limites Enfim Elas bonecas são feitas na Indonésia agora E as normas de segurança O selo do Inmetro aqui no Brasil e tal Não recomendados pra menores de três anos As coisas de sempre Vamos para a boneca Tá bom, a boneca a gente pensava que ela fosse um atol Ou seja, essas bonecas mais altinhas que a Barbie tem Mas não, na verdade ela tem o corpo normal Da Barbie de sempre Tá, então vamos começar É, bem Vou começar com o rostinho da boneca, tá É, ela tem um desses moldes novos Que a Barbie tem utilizado nas fashionistas Que eu particularmente ainda não sei o nome Mas ele data do ano de 2015 Tá Eu sempre sei o nome dos moldes Mas ultimamente Muita gente tá lutando pra saber os moldes A gente não sabe mais, né Então se em algum momento Alguém souber o nome desse molde Coloca aí nos comentários pra gente Enfim Ela tem o cabelo castanho Em alguns tons de castanho Né Que se fundem E ficam presos aqui num coque alto Com um pouquinho de gel É assim Uma boa quantidade de gel Mas não é tão duro, sabe É um gelzinho A cabeça dela não é tão dura também E tal O cabelo não é aquela coisa dura de cola Ela tem olhos azuis O que eu acho que é super legal É um azul bem escurinho E uma sobrancelha meio reta Né Diferente Porque ela não é tão arqueada Então ela é meio reta O que eu gosto Né Os olhos dela também Tem uma coisa meio tipo É Mais baixinhas assim Eu acho legal Acho bonito Ela não tem maquiagem Assim forte É um pouco de blush Nas Nas bochechas E um batom bem rosa Bem rosa mesmo Tá vendo O rosteiro é super simples Mas muito bonitinho Ela tem essa blusinha Que eu gosto mais da roupa Dessa linha Do que da linha anterior Que era muito mais simples Eu acho essa roupa Um pouco mais trabalhada Ainda assim São roupas muito simples E nada muito memorável Mas Por mim Elas viriam ainda Com um chinelinho Pra você usar depois Viriam com um tapetinho Uma garrafinha d'água Mas enfim Elas tem Esse caneladozinho aqui Que é aquele tipo de material Que se usa muito pra meia Que é uma roupa bem de academia Mesmo Tem esse nozinho aqui Na lateral Ele é costuradinho aqui em cima É No overlock E com esse acabamentozinho Com essa cor laranja Pra contrastar E aqui na parte de baixo Tem esse material Que é tipo um verde É tipo aquele azul esverdeado Um verde azulado Mas eu Eu considero mais um verde Que um azul É Enfim Então é Essa corzinha assim Na parte de baixo Aqui atrás A blusa é de velcro Diferente da linha anterior Que era só você baixar E tirar Que era só uma malinha Agora tem velcrozinho Na parte de trás Costurado A calça dela Continua sendo do mesmo jeito Da outra Um material que estica Em vez de ser Um material preto Ela tem esse Esse preto Mas com várias florzinhas E as flores mudam Conforme as bonecas Vocês vão vendo isso Nos outros reviews Elas 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 são diferentes A estampa é diferente A dessa aqui A gente vê Amarelo Rosa Clarinho Verde E azul Com os detalhezinhos Em marrom Das flores Ela tem acabamento Em overlock Tanto na cintura Como embaixo Ela estica muito bem E uma coisa que eu acho assim Que tipo Vocês vão ver Quando ela estica Ela fica meio branquinha Por causa que Ela é impressa no tecido Fora isso A boneca não vem Com mais nenhum acessório O corpo delas Como vocês sabem É super articulado Então permite fazer Muitas poses Eu já fiz o review Da linha anterior Mostrando mais um pouco Desse corpo E das possibilidades Dessa boneca Para vocês que tem dúvida Quanto a cor Dessa boneca Ela tem o mesmo tom Da top laranja E o mesmo tom Da skatista As diferenças Ficam apenas por conta De lotes Tipo Uma pode ficar Um pouquinho mais clara Um pouco mais escura Mas no geral Mas no geral As bonecas Para quem troca Cabeça Para quem quer saber Dá para usar O mesmo corpo Dessa boneca Do que esse corpo Da top laranja E o da skatista Eu estou aqui Com a top laranja A skatista Minha está com outra Boneca Está vestida Mas enfim Aqui estão as duas As diferenças São muito sutis E enfim Garanto a vocês Que dá para usar As mesmas bonecas Com esses corpinhos Então Quem não teve essa primeira Pode comprar essa Ou quem não quiser Comprar porque já tem esse tom Enfim Dá para usar Tranquilamente aqui As diferenças Assim vão aparecer Mais por conta Da câmera mesmo Mas aqui Personalmente Eu garanto a vocês Que dá para usar As mesmas bonecas Nelas E essa aqui Você pode até Comprar mais barata Porque está nas lojas Ainda Essa aqui já está Mais rara Que já sumiu Já faz um bom tempo Mas enfim Esse é o primeiro Review da linha Made to Move Da boneca de Koki Não tem nome dela Mas espero que vocês gostem E se inscrevam No meu canal Comentem Falem se vocês têm Essa boneca Se vocês querem essa boneca Vamos interagir aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo